Eu tô iluminado Jesus tá do meu lado É meu advogado Comigo tá fechado Parceiro aliado Tenho um melhor abraço Escuto seu chamado Nas lutas e nas glórias Nos dias de vitória Com ele não tem fogo É só eu pôr bravora Que logo já melhora Em um instante na hora Já traçou o caminho E disse que eu sou lindo Por onde eu tô indo Ele tá me seguindo Cuidando dos espinhos Que vem dos inimigos Calma e paciência Que o dia tá chegando Vai se realizar Todos os meus planos Continuar lutando E ele tá notando E tá me melhorando Desistência não existe No meu vocabulário Nasci foi pra vencer E pra contar os placos Eu sou batalhador Muito trabalhador Já senti muita dor Hoje já melhorou Hoje já melhorou Jesus que me curou Ele que me salvou O mal me abatou Obrigado Senhor Eu tô Eu tô Eu tô Iluminado Eu tô Eu tô